Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o Hooligans Tô aqui com o meu druida Se liga no transmog dessa parada Agora eu virei um insetão, tá ligado? Eu virei o cabuterimon Dessa porra toda Se liga nesse cajado, véi, nesse cetro bolado Mano Ontem, quem viu a live ontem Viu o desespero que foi pra dropar Todo mundo dando need, pá E aí sobrou pra mim com o Daniel Só que o Daniel não podia dar need, ele deu grid e eu fiquei com o cajado Nice demais, beleza? Só lembrando galera, tá rolando live lá na Twitch TV barra Hooligans, eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo, então clica aí Juntamente com as macros Que a gente vai fazer aqui no vídeo Eu vou deixar o código principal dela pra você ver E aí é só você Pegar e colocar no seu No seu jogo de acordo com o que eu vou mostrar aqui, tá? Primeiramente, velho, vocês sabem que eu tô Jogando de druida feral, mas deu aquela vontade Aquela coceirinha de, puta Vou jogar de druida Healer Com a arma artefata uma merda mesmo Vou entrar no joguinho aqui pra vocês verem Eu já tô dentro de uma dungeon Mas não tem problema não que eu tava testando a parada Pior que eu vou voltar dentro da dungeon mesmo Uh, não, fui quicado Fui quicado Eu tava testando justamente o que eu vou mostrar pra vocês no vídeo E realmente, mano, isso aqui vai melhorar a experiência De quem gosta de jogar de healer demais Como muitos sabem Eu usava o healbot Que era aquele addon que ficava gigante Aqui na tela Quando você entrava numa raid Ele parecia que dava até um pouco de lag Porque era de tanto player Ele tampava muito o espaço de visão, tá? Então, o que que você vai fazer pra contornar isso E vai ficar bem melhor O seu... Depois eu vou entrar numa raid Porque eu procurei vídeo a respeito Pra ver como é que ia ser esse método de cura Só que ninguém entrava em raid Todo mundo, ah, é assim que faz É assim que faz E não mostrava fazendo essa porra Então eu vou mostrar fazendo Que aqui o canal é diferenciado, tá ligado? Primeiramente, você sabe o que que é macro? Você sabe o que que é? Macro, mano É uma parada que você... É uma skill que você cria pro seu personagem Por exemplo, se eu me dar um ESC aqui E clicar em macros Tem umas aqui que eu já criei, certo? Vamos criar uma aqui Vamos pro novo Vamos criar uma só de zoeira aqui Vou botar essa imagem mesmo Vou botar... E aí, mano? O nome da... Da... Da macro E aí, mano? Aí aqui, ó É como se você fosse um programador Aqui você é hacker, cara Você vai clicar aqui, ó Você vai dar um barra Por exemplo, comandos que você tem no jogo Cast, L, Use Você pode tudo colocar aqui Mas cada um tem um jeitinho Uma linguagem de programação Pra você poder colocar aqui É difícil? Não é, velho Só procurar na internet Os códigos de skills que você quer usar Por exemplo, eu quero usar O barra IEL Só pra eu gritar no mapa É... Qual que é o nome da marca? Não é? E aí, mano? E aí? Eu não sei por que que meu coisa faz isso Quando eu coloco interrogação Ele apaga a última palavra Mas beleza Salvei Salvei Eu tenho uma skill aqui Que vai gritar pra mim E aí, mano? Tá aqui no F9 Se eu clicar nela, ó Pá! E aí, mano? Pá! E aí, mano? Pá! E aí, moleque? Uh! Beleza? Isso é macro Você vai criar skills Basicamente... Eita, viado Filho da puta E aí, mano? E aí? Suave O cara respondeu aí, mano Tá, brother Dá um salve Que mamada na broderagem Sai fora, véi Vamos lá Vamos continuar aqui O... O rolê E aí... Pra você que é um healer Em especial o Thiago Que vai melhorar Thiago Essa vai pro seu coração, véi Você vai melhorar muito As suas skills de healer Beleza? É... Você vai fazer uma macro Vamos dar aqui um... De novo, um macrozinho Vamos aqui Aí, por exemplo Eu vou dar um control Aqui, ó Dá um zoom na tela aí Que se você estiver vendo pequenininho No YouTube Não vai dar pra vocês enxergar Você vai botar exatamente Do jeito que tá aqui Eu vou deixar esse código Na descrição Pra você fazer O mouse over Das skills do healer, tá? Então, basicamente Você... Pra não ficar confuso, mano Você vai no seu P lá Aí você vê todas as skills Que você acha que você vai usar É... De curar Eu listei todas elas aqui E coloquei numa ordem Que fica legal pra mim Certo? E aí você vai pegando Uma por uma Você tem que pegar uma por uma Pra você não ficar perdido Você vai vir aqui, ó Por exemplo Eu queria criar o rejuvenescer Eu venho o sistema Não, sistema não Macros Aí eu ponho o novo Aí eu procurei uma imagem Vou criar outro aqui Diferente só pra vocês verem Eu vou botar esse símbolo aqui Nada a ver Vou botar o nome Rejuvenescer Tem que ser o nome Igual ao nome da skill Tá, galera? Senão não vai funcionar Vamos pegar aqui o código Só pra... Que vocês vão ter aí na descrição Vou clicar aqui Pá E aí em vez de tá Brotar da vida No caso aí vai tá Spell name Você vai substituir Esse spell name Pelo nome da skill Que você tá Rejuvenescer E aqui embaixo Você tem que substituir também Rejuvenescer Rejuvenescer Beleza? Isso aqui você já tá praticamente com o jogo completo O jogo ganho Só que você tem que lembrar de uma coisa Aqui ó É mouse over, help Se o cara não tiver morto Você tem algumas condições Pra... 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 Pro cache da magia Dá certo Isso aqui eu não pesquisei muito bem não Mas é bem... É bem intuitivo É o que tá escrito aqui Vai ajudar o cara Se ele não tiver morto E se o mouse estiver em cima dele Mas tem um jeito que é muito mais fácil Ao invés de você ficar caçando o cara na tela aqui Você vai pegar e vai pôr aqui Em cima das carinhas Que aparecem na lateral do grupo ali Que fica aí ó Chupeta de baleia Beleza? Criamos aqui Salvei a macro Aí você vai pegar Vai arrastar aqui ó Pá Arrastei Show Vamos botar aqui no F1 Só pra você ver como é que é No 1 E aí o que você vai fazer meu querido? É a coisa mais simples do mundo Você vai botar o mouse em cima do cara ó E vai clicar na tela que tá só... No coisa que tá só macro ó Maclo Maclo Tá vendo? Cara, tem outro cara aqui ó Tá vendo que eu não tô dando target nele Não tá aparecendo target E aí eu tô só clicando ó Ó que coisa delícia E quando você estiver num grupo Num grupo de raid ou missão Uma coisa assim O nome dos caras vai aparecer tudo aqui do lado Em vez de você ficar caçando ele no mapa Cadê? Cadê? Essa porra Aí você vem e bota aqui ó Vai tá parado as carinhas Na raid vai ter 1 milhão de nego aqui ó Só tem que descobrir quem que é o tanque E isso aqui não só pra healer Excelente pra casters Por exemplo Se você é um xamã elemental Você quer... Ah velho, os bichos tão vindo pra cima de mim aqui Eu tenho que ficar dando tab pra dar target Põe o mouse em cima e usa a habilidade que você quer Faz idêntico mano Usa a mesma imagem da habilidade Põe o mesmo nome O nome você tem que pôr Senão não vai funcionar Tá? E aí você vai... Pá, usei Pra usar em você Você pode simplesmente Tá sem target nenhum Que você aperta e não vai Se o mouse tá aqui fora Tá vendo? Ou você pode pôr a sua carinha aqui do lado e usar Ou você pode pôr em cima do seu corpinho e usar Funciona pra todos os outros também Só que se você tiver sem target Logicamente vai pra você Target não né Se você não tiver com o mouse em over O cara vai só pra você É... Outra fita aqui Beleza A gente já fez o código Onde que eu botei a habilidade mesmo aqui? Eu quero deixar bonitinho Porque eu gosto das coisas feitas no padrão Eu... Tipo eu tenho uma memória muito visual Então eu tenho que saber onde estão as skills ali Pra eu poder ir usando elas Depois de uma maneira sem precisar ficar pensando Ai que skill que eu tô usando O poder do poder memorizar Por exemplo Eu não coloquei só as skills de healer Eu coloquei o casca-ferro Que também é excelente pra você usar em tank E aí eu botei aqui E pá, usei Tem outras paradas que eu deixei aqui Make configurado também Essa aqui eu não botei em macro Porque ela é uma cura em área Então eu só aperto o botão da aspas Aqui ele já usa Mano Você tem que facilitar a sua vida Isso é o mais importante pra você curar É... Aí vamos aqui Vamos joinar um qualquer coisa Um monte de joinar de healer Aqui é insta Vamos joinar aqui Vamos joinar uma masmorra Aleatória Caminhando temporal Vamos joinar uma parada fácil Que eu não quero Vai ser só o começo mesmo Depois eu vou largar os caras Mas vou joinar É uma asmorra aleatória do Legion mesmo Já vai dar Pá E já vai Tchum Só porque eu falei Vai demorar pra entrar Aê garoto É assim que o Rolinhas gosta É guys Agora só os maluqueiros Aceitar Pode crer Certo Mano Eu tô com uma fome Eu tô gravando aqui rapidão Pra vocês Eu descobri hoje Já tô gravando Porque eu gosto De ensinar vocês Coisas divertidas Tá E aí O que eu puder Ajudar vocês A melhorar a gameplay Meio que A minha também Cara Deu até vontade Meu druida tá Olha aqui A arma e artefato dele Que lixo Tá level 1 Não tem nada Na arma e artefato dele Mas deu vontade De curar os maluquinhos Por isso que eu tô curando Muito pouco Você vai ver aqui 22k Tipo quase nada Ainda deu um críticozinho Ali da hora E o tank não aceitou É isso aí tank Tá vendo Eu só tô clicando Nas skills Você tá com o poder No dedo Em vez de você Ficar usando o Hellbot Você tem que ir lá Configurar o clique Shift click Ctrl click Botão do meio do mouse Pra você ficar mais confuso Eu nem acredito Que facilitou Tanto assim Os caras estão de brincadeira Só porque eu tô gravando Só porque eu tô gravando E fala aí Ficou da hora Esse mog aqui O foda do druida É que você tá sempre Com a forma de árvore Alguma coisa assim Caralho Já meteu uma câmera Das guardiãs aqui Só pro bicho ficar esperto É aí ó Por exemplo Aqui eu vou botar Um skill em área Apertei F1 Cliquei no chão Que eu quero botar a skill Show Vamos lá Meus jovens Espada once Aqui ó Tá vendo que eu falei pra vocês Da carinha ficar aqui do lado Você não precisa ficar Fica clicando aqui ó O cara perguntou ali Por que que a gente tá gravando Por que que a gente tá Se todo mundo é 110 Por que que a gente tá fazendo isso aqui Pode crer Eu falei pra ele ó Tô gravando Porque Tô querendo mostrar Como é que funciona A parada de mouse over E aí véi Aqui ó Tá vendo A vidinha do time Aqui com esses números Deve ter alguma maneira Mais fácil De você ver Os seus amigos Só que Olha lá Castei recrescimento Só que como eu não pesquisei Isso ainda Eu sei que no Quando você entra em raid Por ter muito Fica só o quadradinho Da vida deles aqui Que isso facilita Horrores Chega aqui ó Tá com F1 Bota skill no chão Dá um skill em área Só pra você deixar A parada divertida E aí você já bota Um cascafé Eu já usei Bosta E aí já começa a curar o cara Recrescimento Tá vendo Não precisa nem mexer o mouse Vou curar ele só aqui Assim ó Com a mão nas costas Você cura com a Literalmente com a mão Atrás da cabeça Você só precisa saber Olha lá Curei Tô curando o tanque ó Tô curando o tanque Só manter o agro aí Que o pai tá Tá no resguardo Cara Mano Isso aqui mudou Minha vida Simplesmente Eu vou deixar o código Na descrição Pra vocês poderem Utilizar também Então Olha o meu mouse Dando uma Flicada louca Mouse Porreta Vou ter que trocar Esse mouse aqui Urgentemente Dá um brotar da vida Um toque de cura Já mete um recrescimento A vida do cara Não desce nem fudendo Eu com level 1 Mas você tem que ficar ligeiro Se o tanque for bom Ele vai manter o agro nele E os outros não vão Não vão precisar muito Do seu auxílio não Tá Mas se ele não for Fica ligeirinho na vida De todo mundo ali Eu fui fazer uma parada De teste ali Eu acabei que eu não prestei atenção Na vida do 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 rug E o danadinho morreu Mas ele deve ter ficado No fogo Sei lá Ele tomou quase Insta kill E aí suave Bota outra skill Aqui pra facilitar Pá Não Tô apertando É alt 1 Pra eu poder lançar As habilidades Sem gastar Mana Só que eu usei Numa hora que não precisava Delícia Vou jogar um pouquinho Aqui sem a forma de árvore Só pra vocês verem Esse modão lindo Sensual Usei a skill em mim Porque o tanque Tava fora de range É aquelas condições Que eu falei pra vocês Lá no coisa Aquele arroba No dead Sabe Se Ele não vai desperdiçar Skill Dificilmente ele vai deixar De castar ela Nem que ele caste Apenas em você mesmo Mas Ele vai utilizar Ele vai curar De alguma maneira Já tá com E aí Depois que você fez isso Velho Você simplesmente Tem que decorar Onde que as skills Estão na sua barra Simples Acabou Acabou Só foi curando ele Vai dar um morteiro Não sei o que E por estar tão Tranquilo Você pode começar A dar skills De ataque Nele aqui Você bota Uma afinidade Com Balanceamento E aí você fica Suave Deixa eu ver se vai ser Balanceamento mesmo Equilíbrio Equilíbrio Que isso Que isso velho Cadê um DBM E aí você pode ir andando Você tem que saber Quais são as skills Que você pode castar Em movimento Você vai andando E vai castando Deixa o malandro Vivaço Vivaço Ele tá fazendo Ô bosta Ele tá fazendo Uns pull Maiorzinho ali Porque todo mundo Level 110 Beleza Então guys Eu acredito que seja Isso mano Eu não vou dar Continuidade Nisso aqui não Eu vou sair Até sair dessa DG Aqui porque os caras Conseguem fazer Até sem healer Foi mais pra poder Fazer o vídeo Pra vocês Explicando como é Que funciona Na raid No modo raid Vai ser o mesmo sistema Você vai configurar As skills aqui Depois você vai pegar Botar o mouse em cima E vai apertar pra curar Qualquer coisa mais fácil Que isso Não tem Tiagão Agora você vai curar Segue a dica do pai Que agora Esse seu healer Vai deixar de ser caidinho Beleza mano Mas zoeiras à parte O Tiago é um puta healer Ele cura a gente pra caralho Lá nas nossas incursões Eu tô só zoando aqui Porque o maluco É muita gente boa Beleza Valeu brother Se gostaram do vídeo Por favor Deixa aquele like O Hooligans tá aí Vamos continuar fazendo conteúdo Maneiro de Warcraft Aqui pra esse Youtube E um abração No coração de vocês Ruligans Asando Aquele abraço É nóis crã E se inscreve Porra